O Nubank é conhecido por liberar créditos rapidamente e em poucas horas, o dinheiro cai na sua conta. Saiba como fazer e como ativar a função de empréstimo. Primeiro, entre na sua conta. Se você não tiver, basta criar uma conta no Nubank, baixando o app e enviando suas informações. Agora na home, embaixo do seu saldo, procure por pegar empréstimo. Na aba de empréstimos, serão mostrados os tipos de empréstimos disponíveis e você pode tocar em simular para visualizar valores, parcelas, juros e datas de pagamento. Escolhido o empréstimo, o dinheiro cai na hora. Se não apareceu essa opção, você pode fazer alguns procedimentos para tentar liberar. Para isso, clique na sua foto no canto superior esquerdo, depois configurar, editar dados do perfil e atualização cadastral. Agora, informe o seu patrimônio atual e atualize a sua renda. Se você já tiver colocado, aumente a sua renda em mais R$ 100. Depois, coloque o seu estado civil, endereço e etc. Também recomendamos que você faça uso da conta do Nubank, usando cartões de crédito, débito, fazendo transferências de PIX e mais. Se você tiver um bom relacionamento com o banco, é bem provável que o crédito será liberado para você em alguns meses. Recomendamos que você faça empréstimos apenas quando houver necessidade e sempre avaliando e comparando com outros bancos. Esperamos ter ajudado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!